Olha, com a chegada da alta temporada, final de ano, cidades cheias de turistas, as praias também cheias, aumentaram também os números de ocorrências no litoral alagoano. Pra você ter uma ideia, do dia 1º de outubro até hoje, dia 18 de novembro, aconteceram 73 resgates de afogamento, 73 em pouco mais de um mês e meio em nosso litoral, né? Esse número mais que dobrou se comparado ao mesmo período do ano passado, quando haviam sido registradas 38 ocorrências. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que está com o sargento do Corpo de Bombeiros e traz pra gente informações sobre esse assunto e reforça pra você que nos acompanha, até mesmo você que é daqui, não precisa ser turista pra se afogar. E muitas vezes tem pessoas da própria região que sabem o que acontece ali, mas que mesmo assim acabam se afogando, não é, Bia? Sim, e é importante a gente frisar nesse dado aí que você trouxe, né? Um dado muito alarmante, praticamente dobrou o número de ocorrências, de afogamentos, de resgates dos bombeiros aqui na orla toda, não só em Maceió, como em todo o estado. Então, somente em um mês e meio, mais ou menos, né? Que foi de 1 de outubro passado desse ano até o dia 18 de novembro, ou seja, praticamente um mês e meio, foram 73 ocorrências, enquanto que no ano passado foi metade disso. Então, a gente vai entender agora o que está provocando o aumento desse número com o sargento Rodolfo Marcelo, que é especialista em salvamento no mar, é bombeiro, trabalha com isso há muitos anos. Muito boa noite. Por que tem mais gente se afogando aqui na orla do estado? Boa noite, Bia. Boa noite, Edson e todo mundo que nos escuta. É um prazer para o Corpo de Bombeiros estar aqui. Bia, o que acontece? Em 2020, a gente estava com a pandemia, então as praias estavam fechadas e ainda assim a gente registrou esse número de afogamentos e resgates. Em 2021, esse foi um período que a gente flexibilizou um pouco a pandemia, o pessoal estava muito em casa, enclausurado, e aí foi buscar o lazer na praia, mas aí acabou esquecendo desse parâmetro da segurança. É importante a gente frisar que os afogamentos em Alagoas, eles têm um limite que é o limite da desobediência, porque em todas as praias que existem guarda-vidas, nós sinalizamos com placas físicas, fixas, nós oferecemos informações aos banhistas, a quem vai passear nas embarcações para as piscinas naturais, para realizar o seu mergulho, para realizar o seu esporte, como o surf, por exemplo. Então, os nossos guardiões do mar, nossos guarda-vidas, eles estão de norte a sul e de leste a oeste também, porque esse dado também, ele contempla o interior do estado, pasmem, porque Piranhas é um ponto turístico, e também a gente registra lá situações de resgate e também de afogamento. Pois é, a gente tem dados aqui da Praia do Francês, que é o local de maior perigo hoje para o turista, é onde tem maior registro, pelo menos, desse número de incidentes, pessoas se afogando, o bombeiro vai lá e resgata, é na Praia do Francês. Só esse ano foram 52 afogamentos com resgate, enquanto que no ano passado, que foi o período da pandemia, o senhor colocou aí, foram 15. Então, mais que triplicou, somente na Praia do Francês. Falando dessa praia, especialmente, tem uma condição geográfica que aumenta o risco ou não? Sim, o grupamento de salvamento aquático, ele ocupa todo o litoral do estado. E, em especial, nós temos uma guarnição muito mais robusta na Praia do Francês, por ela se tratar de uma praia que a gente chama de praia mista. Nós temos uma área mais ao sul, que é uma área de surf, onde tem uma presença muito grande de correntes de retorno, que a gente chama vulgarmente de bacias. Nós temos uma parte mais central, onde nós temos um recife de coral mais próximo, temos uma bancada mais profunda, onde o banhista quer alcançar aquele recife de coral mais fora. E isso aí é complicado, porque ele acha que é próximo e ele tende a nadar e tende a se cansar. Nós temos uma região mais ao norte, que é uma região de piscinas naturais, onde na maré cega, ele alcança facilmente essa piscina natural, mas a maré vai enchendo e retorna. Próximo aos corais do francês, nós temos uma corrente de deriva do litorâneo. Então, é uma corrente de retorno muito perigosa também, que ela carrega para dentro do mar. Então, em todas essas situações, nós temos rondas a pé firme, nós temos rondas com moto de salvamento aquático, que são os nossos jet skis. Próximo agora, a gente vai ter a Operação Verão. Nós estaremos com outros equipamentos, como o quadriciclo, para poder fazer esse suporte maior a todos os banhistas e turistas. Então, agora, com a Operação Verão, o número de bombeiros, de salvavidas, ele vai ser maior para poder dar suporte a esse grande público, que está chegando já a partir de novembro e se intensifica em dezembro e janeiro. Vai ter mais bombeiro? Exatamente. A Operação Verão, ela foi estartada agora pelo Grupamento de Salvamento Aquático, em comunhão com outros tantos grupamentos, como no norte, como o nosso grupamento de bombeiro militar, que fica em Maragogi, e mais ao sul, em Penedo, e também no interior do estado, que é a parte do sertão. Com a Operação Verão, a gente tende a robustecer todos os postos de guarda-vidas com a maior presença de guarda-vidas. E somos auxiliados também com a Força-Tarefa de Salvamento Aquático, que é onde o bombeiro militar, ele, na sua folga, ele consegue desempenhar essa atividade. A gente está lembrando todos esses dados, viu, Edson? Porque o que acontece? A gente teve dois casos essa semana marcantes. O primeiro foi o jovem que mergulhou lá no mar de Guaxuma, o Luiz Everton Tavares Silva. Ele tinha apenas 17 anos, o corpo dele foi achado na última segunda-feira pelos bombeiros. Esse jovem entrou no mar de Guaxuma para fazer um mergulho e desapareceu. Depois de algumas horas de busca, o corpo dele foi encontrado, infelizmente, já sem vida. Menino tão novo, né, com 17 anos. Também nesta semana, isso foi na segunda-feira, no feriado. Na quarta, três turistas também se afogaram na Praia do Francês e teve o resgate dos bombeiros, né, na última quarta-feira, lá em Marechal Deodoro, aqui no litoral sul do estado. Então, vejam, na mesma semana, dos ocorrências que chamam a atenção. E agora a gente quer alertar vocês, né, que estão em casa. Você que não é só turista, mas que mora aqui, que gosta da praia, né, quem não quer aproveitar esse mar tão bonito que a gente tem. Mas tem que ter cuidado. E a gente tem que estar sempre lembrando, né, Edson, várias vezes ao longo do ano, é importante que o bombeiro fale para a comunidade, para as pessoas que estão em casa, terem mais consciência. A criança e o adulto, né, tem que ter cuidado. Não é só a criança que vai lá, né, sargento, e entra no mar, numa parte funda. Os adultos também se arriscam muito, inclusive, como o senhor falou, vão nas piscinas naturais e esquecem da hora de voltar. Exatamente. A orientação, Bia, e a todos que nos escutam lá de casa, a gente agradece a audiência, para que vocês percebam que afogamento, ele nunca será um acidente. Ele é algo previsível. Parece um pouco complicado quando a gente fala isso. Mas por que previsível? Porque quando você leva a sua criança para a praia, você, tutor, pai, responsável, você tem integralidade na responsabilidade com essa criança. Então, quando você for à praia com as crianças, um braço de distância deles, eles não podem tomar banho sozinhos. Chega no posto de guarda-vidas, solicita a sua pulseira de identificação, para que você possa colocar a pulseira nele. No período de verão, é importante também falar, na Operação Verão, a gente também tem um combate também a esse número crescente das crianças perdidas. Então, aos senhores pais, misturar álcool com lazer na praia não é legal. A gente perde a percepção daquela situação e a gente acaba se colocando em risco. A partir de que idade você pode deixar a criança tomar banho sozinha no mar? Não, o ideal é até 10 anos, 12 anos, a gente está sempre acompanhando. Com 12 anos, ainda assim, supervisionando. O ideal é que com essa idade ela tenha um aquacidade, o que é isso? Ela aprenda a nadar. É uma das ferramentas mais preventivas contra o afogamento e é o maior ensinamento que a gente pode deixar para os nossos filhos, é a natação. Então, é supervisão, Bia. Além de tudo, é entender que é um pedaço seu que está ali e você não pode deixar o seu maior patrimônio que é o seu filho exposto. A gente também costuma ver que tem sempre aquele que vai lá longe, né, nadar, porque tem menos gente perto. Aquele que se arrisca mais, porque sabe nadar um pouco melhor, não quer ficar perto daquele grupo que fica ali, geralmente, na mesma altura, né, tem sempre aquele que vai mais longe. Qual é o risco que essa pessoa corre mesmo sabendo nadar? Verdade. E a gente agradece a pergunta, porque assim, por curiosidade, não se afoga aquele que não sabe nadar. Pelo contrário, é como você bem frisou. As pessoas, por saber nadar, querem se arriscar. Então, é sempre nadar paralelo à areia, próximo, né, com água no umbigo você já consegue realizar uma natação com segurança. Então, cansou, você vai colocar o seu pé firme e vai estar no local onde você terá esse suporte. Então, chegou na praia, procura os guarda-vidas para sinalizar o melhor local para banho, verifica e obedece a sinalização preventiva de afogamento, está com a criança, solicita a pulseira conosco, que a gente vai estar ali a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer mar, fornecendo todo e qualquer suporte para garantir a segurança dos nossos banhistas. Se vocês pedirem para a pessoa sair, a pessoa faz que não ouviu, né, faz o ouvido de mercador, como se diz. Diz, ah, daqui a pouco eu vou, depois eu saio e resisti. O que pode acontecer? É, Bia, isso é complicado. A gente registra, inclusive, várias situações onde o banhista se afogou e a gente já tinha alertado ele, a gente já tinha realizado o salvamento dele pela primeira vez e ele se afogou a segunda. Então, assim, não cometer esse desacato com a informação, com esse ato de desobediência, ele pode levar a uma situação de afogamento, inclusive até a morte. Por isso, a gente evita e pede, clama, na verdade, a você que nos assiste, que aqueles militares, bombeiros militares que estão com o seu fardamento lá e estão trabalhando no salvamento, ele só quer o seu bem. Muito obrigada, viu, sargento, pelas suas informações. Agora, eu tenho só alguns últimos dados aqui que eu queria trazer para vocês que estão em casa. A gente falou tanto, né, praia do francês. Olha só os índices. Somente neste ano, até setembro, foram 15 afogamentos lá em Cruz das Almas, 33 em Riacho Doce, 17 em Guaxuma e 12 em Jatiuca. As outras notificações foram 5 lá na Apajussara, 7 na Ponta Verde, 6 no Trapiste da Barra e 1 em Jacarecica, além de outros 2 no Pontal da Barra. Eu também já andei curtindo, né, esse marzão aqui da Ponta Verde. Fui lá, viu, Edson? Nas piscinas naturais, conhecer, muito bonito. Agora, eu vou dizer para você, eu fiquei apreensiva quando eu voltei. Voltei, deu a hora, o maré começou a subir, eu voltei. E quando eu olhei para trás, Edson, o pessoal ficou lá no fundo, nas piscinas naturais. Eu procurei um bombeiro na hora e disse, meu Deus, como essas pessoas vão voltar, né? Porque já estava difícil, quando eu estava me aproximando da faixa de areia, com a maré subindo e muita gente fica. A gente não entende, né, por que as pessoas se arriscam tanto, Edson. Pois é, como falou o sargento, é a questão da autoconfiança. Geralmente quem se afoga é quem já conhece alguma coisa, ou pelo menos diz que sabe nadar. Mas a questão é que o mar é traiçoeiro, é diferente de uma piscina, que você pode, de repente, até se salvar de forma mais rápida. Mas o mar tem as ondas, né? O sargento está me ouvindo também, eu queria só que ele complementasse isso. Tem os bancos ali de areia, tem muito traiçoeiro o mar, né, sargento? Edson, a gente agradece a participação. O mar tem os seus segredos e mistérios, como a gente sempre fala, né? Nós temos a diferença de superfície, né, dessa plataforma continental, ou seja, horas mais rasas, horas mais fundas. Então, teve casos de mergulhar e bater a cabeça e sofrer lesão na coluna, né? E são várias situações. Então, o ideal mesmo é ter ciência do local e conhecer o local que você vai curtir o seu lazer. Para isso, perguntar sempre ao guarda-vidas, respeitar a tábua de mará, como a Bia bem falou, que esses passeios, eles precisam estar sempre orientados, sempre com o colete de salva-vidas apropriados a tamanho e ao peso. Não é só colocar, tem que estar com o selo do Inmetro e ele tem que ser proporcional ao peso e altura para poder favorecer a segurança. Sargento Rodolfo, Marcelo, muito obrigada pelas suas informações. Esclarecimento sempre importante, né, Edson? Lembrar disso, tem aí mais um final de semana se aproximando, tem gente que já está fazendo planos de ir à praia. Todo cuidado é pouco, minha gente, não dá para prever o que vem de lá, né? Do mar, sempre é bom a gente ficar atento, tomar todos esses cuidados. Não custa nada, né? O passeio fica melhor ir e voltar com segurança, Edson. Com certeza. Obrigado, Bia. Agradeço o Sargento também, Marcelo, pela participação aqui ao vivo. E só para reforçar os dados que a Bia mostrou, coloca aqui na tela só rapidinho para a gente finalizar esse assunto. E lembrando para você, né, os dados aumentaram. Ano passado, o pessoal, mas ano passado teve a pandemia. Teve a pandemia, mas o acesso às praias foi liberado em junho. Então a gente está comparando dois períodos em que o acesso estava liberado, né? Olha só, de 1º de outubro a 18 de novembro. Esse ano, 2021, 5 casos na Barra, 14 na região metropolitana, 52. Olha só que absurdo o número só na Praia do Francês, 52. Um em Mata Grande, um em São Miguel dos Campos. A gente sabe que também tem a questão de açudes, etc. Não é só no ar, mas olha só a quantidade desse ano. 73 ocorrências em um mês e meio, mais ou menos. Tem os números de 2020? 2020, olha só, 38. Quase a metade do que foi nesse mesmo período desse ano. 22 na região metropolitana, 15 na Praia do Francês e 1 em Taquarana. São dados do Corpo de Bombeiros. Então, muito cuidado, como falou a Bia, como falou o sargento. Caso você vá se aproveitar a praia, enfim, cuidado com as crianças e cuidado com você, né? Porque a gente sabe que a bebida, quando sobe, o pessoal fica valente, corajoso e ainda é o campeão da natação, né? E a gente sabe que não é bem assim. Pode, inclusive, acabar, infelizmente, com morte.